Deixa eu chamar agora o Vitor Mello que já tá na redação do portal A10+, o nosso portal da TV Antena 10. Tem sempre a notícia quente, tem sempre a informação. Alô Vitor, boa noite! Boa noite Arnaldo, boa noite pra você de casa que acompanha aqui o Cidade Alerta. Olha só Arnaldo, o Antônio Moreira da Silva, filho de 51 anos, acusado de matar a companheira e forjar que ela teve uma parada cardíaca no dia 26 de junho, na verdade, aqui em Teresina, ele foi indiciado pela Polícia Civil hoje e deve responder por homicídio com quatro qualificadoras, sendo elas motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa para a vítima e feminicídio, além também de fraude processual. Maria da Conceição Rodrigues de Moraes, de 51 anos, ela foi morta lá no bairro Buenos Aires, na zona norte de Teresina. O delegado Francisco Costa Barretta, que ele coordena o DHPP, ele informou pra nossa reportagem que o homem acionou o serviço, o SAMU, né, relatando que a vítima havia sofrido um infarto, porém, desconfiados do caso, os funcionários da funerária acionaram o serviço de verificação de óbito, que constatou a morte por violência, né, por asfixia. E de acordo com o Barretta, a médica legista constatou morte por esganadura, pancada na cabeça e escoriações pelo corpo. E, diante desses exames, a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa se dirigiu até a casa do suspeito e prendeu ele ainda em flagrante por homicídio com qualificadora de feminicídio. Então, ele é indiciado hoje por esse crime bárbaro ocorrido aqui em Teresina. Arnaldo, então, entre essas e outras notícias, você confere no a10mais.com, webjornalismo aqui da TV Antena 10. Arnaldo? Acaba se juntou com uma mulher, né, rapaz? Eles morando junto. Parece, inclusive, que essa morte aí envolve autoridades, viu? Porque essa mulher tinha parentesco com pessoas importantes aqui em Teresina. O cara se juntou. Ele trabalhava na padaria da mãe dessa mulher. Deram a chance pra ele. E aí, parece que os dois já estavam envolvidos já há muito tempo. Era uma confusão danada. Ele acabou matando ela e disse que ela caiu no banheiro. Na verdade, era uma discussão entre eles. Terminou nessa morte aí. Ele disse, não, a mulher deu foi um derrame aqui, deu um ataque fulminante no teu coração. A polícia foi lá e descobriu nada, rapaz. Tu matou a mulher e agora tu vai pra cadeia. E assim aconteceu, né?